E aquela energia de dor, medo, violência, morte, às vezes o sangue esparramado na parede, aquilo deixa o ambiente carregado. Você pode alugar essa casa sem saber, mas vai descobrir da pior forma que tem alguma coisa errada. Quando as gavetas abrirem e todos os garfos saltarem fora sozinhos, ou você ouvir passos, ou alguém mexendo no seu cabelo durante a noite, aí você vai entender que tem alguma coisa errada com aquela casa.